Em relação ao Roger Waters, a Conib, as federadas, muitos advogados voluntários, a gente está fazendo um trabalho muito amplo a respeito de tudo o que ele fez pelo mundo, a respeito do que a justiça de várias cidades fizeram em relação a ele, de todas as manifestações dele, para aproveitando o momento infeliz que a gente vive no Brasil e pelo mundo, de preconceito, de ódio, de intolerância, mostrar que o Brasil não pode fechar os olhos para uma atitude que nem a dele, que vai em show e fala mal dos judeus, que vai em show e, de alguma forma, evoca o holocausto, que vai em show, que dá risada do que aconteceu com o Anne Frank, que vai em show e coloca um porco como a estrela de Davi. Isso é uma coisa intolerável, isso é uma coisa que não tem que ser intolerável para a comunidade judaica, tem que ser intolerável para toda a sociedade, porque hoje é a comunidade judaica, amanhã pode vir alguém que pode falar dos afrodescendentes e de outras minorias, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, a comunidade está se mobilizando, vai tomar atitude em todas as esferas, inclusive jurídicas, para tentar evitar que ele realize essas coisas aqui no Brasil. Se a gente não conseguir juridicamente, pelo menos a gente vai ter alertado a polícia e, se ele fizer qualquer tipo de manifestação nos shows, ele pode ser preso. A gente vê hoje em estádio de futebol manifestações racistas, se é jogador, se é técnico, se é torcida, é identificado e é preso em flagrante, porque racismo é crime. E as manifestações dele, várias, são absolutamente, indiscutivelmente racistas. E não adianta agora ele dar entrevista dizendo assim, olha, eu estava interpretando um personagem, essa historinha não cola e nem vai colar. Então, a gente está vigilante, Federação, Conib e esse grupo aí que a gente tem muito forte, que a gente vai tomar atitude, que a comunidade saiba disso, que a gente vai tomar uma atitude em todas as instâncias, imprensa, sociedade, polícia, justiça, para evitar esse tipo de coisa.